Beleza, estamos aqui mais uma vez com Pokémon, Masters e X, que é o Kalisto Fu, e voltamos aqui agora para a segunda, a segunda tia lista da Game Press, da Game Press, para quem não conhece, ela, pelo menos para mim e para a maioria do pessoal, né, muita gente usa aí, eu vejo nos outros youtubers ao redor do mundo, até onde que eu sei, eu tenho sido o único brasileiro, entendeu? Pode ter outros aí com língua portuguesa, pode ser nossos amigos de Portugal, nossos irmãos de Portugal, eu não conheço todos eles, e até vou ser menos sincero, eu sou o único que foca em dica, que foca nesse material, né, porque tem outras pessoas que focam em vídeo também, lembrei agora do Felipe Marcel aí, um dos brothers aí do canal, pessoal, praticamente parceiro, eu sempre compartilho o conteúdo dele, porque é muito bom, ele foca nas batalhas chapesteadas dele, ele faz os times legais, mas tipo assim, o youtuber, o youtuber, eu estou falando, o youtuber, quem se apresenta, quem fala, muita gente tem falado que eu sou o único, né, modéstia à parte, não considero com grande mérito, mas eu considero que realmente precisaríamos, tipo assim, não vejo como competição, mas eu precisaria que a nossa comunidade brasileira fosse mais forte, eu gostaria muito, que os jogadores brasileiros apanhassem mais, criadores de conteúdo aqui, não sou perfeito, não sou coisa mais pra isso, então, uma das coisas que eu vim falar, eu vou fazer o shot, deve ter saído já, acho que eu vou fazer, assim que eu terminar isso aqui, eu vou fazer o shot, eu vou fazer o shot, vou fazer o link na descrição, vou ver se consigo botar o link, o link desse vídeo, da planilha, da planilha, e do shot também, ok, então vamos falar da playlist, né, vou falar demais, a planilha tem bastante coisa, né, mas no outro vídeo eu falei, lá eu vou falar sobre isso, mas vou voltar aqui pra lista, e cara, uma das coisas que bem, que mudou aqui, né, em comparação à outra, é que o arte do Kyogre saiu, ele foi pra outra lista focado em dano, aqui é híbrido, que seria híbrido, que tipo assim, ele tem duas funcionalidades, entendeu? Há exemplos aqui, por exemplo, que eu uso bastante, a Signa Switch Left, né, com o Venossol, Mega Venossol, eu uso ela muito de suporte, vou dizer assim, não de suporte tanque, né, mas de suporte pra curar e causar status negativos com o Poison, o Bad Poison, né, então tipo assim, ela tem dupla função, e ela também é boa de dano, por isso que ela tá até no estilo mais alto, que isso também tem a ver com dano, entendeu? Outra também, ó, que talvez eu devo usar no próximo, no próximo Champion Stadium, né, vou tentar usar no próximo Champion Stadium, desfocando na Dayanta, ou trabalhando junto com a Dayanta, que ela é muito, que ela é muito boa, de Psycho Movie, é a Serena, com o Wingshot, tipo fada, é brava demais, entendeu? Tá meio verdinha ali, tá vendo? Uma tier alta, eu só nem entendi muito, a Bianca, eu não tenho a Bianca, cara, né, mas ela tem, ela foi muito valorizada, eu acho que tem sido isso por causa do, da, assim, na suíte, Luzamine, né, com Necrosma, né, Ultranecrosma, brabo demais, tudo valorizado, entendeu? E essa foi a, teve essa sofrência, teve a adição da Cynthia, que já veio, uma tier bem alta, ela realmente, ela realmente dá esse buffzinho, no, no, tipo fantasma, e causa dano legal, legal, principalmente no, aqui já foco no, já na unidade EX, tanto que me assiste no EX, eu não acho ela tão forte assim, mas, eu concordaria, se eu tivesse 3 barra 5, EX, ela seria muito boa, porque ela já faz uma graça legal, do jeito que tá, com 1 barra 5, sem EX, imagine, com EX, e aqui, ó, não que, aí, vou falar embaixo, não que essas, essas duas pelistas aqui, macho, né, o tier list, E5, E6, estejam ruins, tá, mas essas unidades aqui, elas não cumprem tão bem, o papel aqui, entendeu? de dano, de, não são as melhores, mais indicadas, pelo que eu entendi aqui, por isso que elas estão nessa posição aqui, se eu tivesse até menor, né, então, cara, eu considero que, tipo assim, os melhores estão aqui, até, até o tier 3, como eu falei já, né, o Arte, eu vou falar do Arte, né, como ele lá está no topo, eu vou falar do topo também, né, Bianca, eu não sei por que ela é tão grande, mas acho que tem a ver com as unidades psíquicas que são muito poderosas, né, de repente, ela tem uma story power, que ela fica roubada mesmo também, ela ajuda bastante no dano, então, pode ser isso, o N, é aquele, aquele fogo azul, a coisa, né, o debuff, muito sinistro, e o Arte, né, traz o Sol, é um dos melhores que traz o Sol, que já chega na área trazendo Sol, entendeu? E ele bate, bem pra caramba, né, eu acho que isso não é tão dano, eu acho também, que isso não é tão dano, quanto, os que estão lá em cima, no de dano, né, na playlist de dano, mas, por favor, unidade, né, aí eu acréscimo aqui, ó, e pra tia dois, por isso também não me empolgou de tentar ela na hora, né, a Elissa, com a Moga, queria, queria, mas se ela fosse mais de dano, seria o ideal pra mim, não foi o caso, né, então como ela tá, equiparada ali com o Valkyne, e o Valkyne já tem ele meio upado, então, desconsiderei, estranho aqui, ó, aí, Mega, ela causa bastante, sai com o núcle, mas acho que de dano não é tão bom, então, não sei se ela, ou se ela caiu, mas, pra mim, acho estranho, sabendo que ela é o maior saco-nucro do tipo dragão, tá na tia LST2 aqui, mas, de repente, é questão de uso, né, de repente, pra essa comúva, ela é boa, mas, pro resto, ela não é tão bom assim, outra coisa, comentar aqui, a adição ali da, da Ness, né, com isso aqui, tá na tia boa, né, o, não sei se eu comentei, na outra, mas aí, o Cruzeleckymono, né, com o chaco, tá, acima do, do, mas acho que eles, meio que se equiparam, porque, ele, ele, tá muito perto, ele, não tá muito longe da tia, esse coisa, ali, né, mas, acho que se você já ter no Steam EX, o Cruzeleckymono, pode ficar de boa, entendeu, você pode deixar ele lá no cantinho, aí, se você botar EX, que é algo diferente, perdão, se quiser fazer algo diferente, aí você, aí você dá preferência por ele, né, a unidade que deu uma opada aqui, se eu não me engano, acho que a Candy, né, na tia 4, não foi grande o, o Up, né, mas tá aí, mas, como eu falei, o melhor que você pode se considerar, aqui na playlist, aqui, ó, nessa tia list, é nessa posição aqui, abaixo, já é muito, 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 muito relativo, não é tão bom assim, como que eu percebi também ali, uma qualidade aqui, ó, aqui ele entra, muito mais o tech, mas aqui também, tem a ver, tem striker, vocês podem ver ali, o Steven, e o, e o Lissandra, são strikers, e tem suporte também, ali, ó, como que eu percebi, é down, a down é suporte, mas ela realmente causa muito dano, no, 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 no cycle move, se você usar ela, para essa finalidade, então, essa aqui é a playlist, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá, mas, vamos, e já estou acreditando que, já na semana que vem, né, fica meio datado o vídeo, mas tudo bem, na semana que vem, dia 24 de janeiro, a partir de 24 de janeiro, já podemos esperar, para a sua atualização, então, estou meio que correndo, com esse vídeo aqui, para poder, lançar ele antes, disso, senão, não vai valer mais, né, a pena, então, beleza, nos vemos no próximo vídeo, valeu, e fui!